Estimados alunos da escola João Gonçalves Barbosa, quero aqui fazer um convite inegável. No dia 1º de setembro, terça-feira, a partir das 10 horas da manhã, faremos um café filosófico com o professor mestre Rodrigo Santos, e que será mediado por mim, professor Alessandro, e terá como tema o estudo solitário Despertar Filosófico. O objetivo dessa conversa é justamente orientá-los em seus estudos diários em home work. Sua atuação é extremamente importante para seu próprio engrandecer e, com a troca de ideias, será contabilizada a participação nas seguintes disciplinas, filosofia, sociologia e inglês. Ao final, deverá enviar por e-mail relatório do seu ponto de vista a respeito do que foi conversado e pautado na literatura abordada. Aguardo vocês e bons estudos!